Olha lá, velho. Falou que quando tá relento eu filmo, agora não filma, né? É, agora que eu tô vendo ele... Olha lá, calçadão de Ipanema. Ó, gente, foi dar uma corridinha. Foi lá na portaria. Foi lá na portaria? Vixi, tomar água agora, hidratar. É, tomar. Como é que tá se sentindo? Ótimo. Só o coração pulando. Bom dia e boa tarde, minha família. Aparecendo por aqui só agora. Manhãzinha foi corrida. Já treinei. Não postei, mas treinei. Agora eu vou simplesmente cruzar São Paulo pra colar na JC Filmes pra gente editar o nosso primeiro videoclipe dessa nova série de lançamentos, desse álbum novo que tá vindo por aí. Pô, meu Deus, quanta vontade de falar mais pra vocês. Mas aguardem. Que novidades estão a caminho, família. Já acho... Já acho que o preto ficou melhor que o rosa. Tem mais uma opção aqui ainda. O carro da Thaís é assim, gente. É assim. A situação é essa. Opa. Passou. Mó tédio o trânsito, né, velho? Trânsito é foda. Não vejo a hora dos carros voarem. Essa é a verdade. Chega, mano.